Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos continuar nossa sériezinha aqui do Hard Baby Frame capítulo 112, tá? Então temos aqui uma missãozinha no aço, tá? Lembrando que os inimigos, e especificamente gente, aqui quando é a missão de Ashwing, não são level 100 mais, tá? Pode perceber aqui ó, perseguição Ashwing, uuuuh, level 71 a 73, tá? Então vamos montar só Ashwing, não precisa se preocupar com o Hard Frame, é só na nossa Ashwing. Eu vou estar usando a Itzal, música é legal essa aí, né? Essa música é legal. Deixa eu mostrar como está a nossa Itzal, vou aprimorar aqui, tá? Estou usando essa, eu uso a Itzal pra trio, tá? Ó, legal? Além de tudo rapaz, olha o que ela tem, dispara um gancho que pode ser tanto puxar inimigos para perto ou pode puxar seu Hard Frame em direção aos objetos fixos nos quais ele atingir. Vamos tentar usar a bichinha aqui, tá? Eu estou usando essa arma aqui gente, ó, a Larkspark Lark Pulse. Ela especificamente, hoje está doado, hoje a Dilexia está complicada. Ela tem radiação e viral, tá? Você encontra essa arma aqui no seu dojo do clã. Quem quiser entrar no clã, tem vagas, tá? É só entrar nas nossas livezinhas diariamente, tá? Então é a mesma arminha aqui e vamos lá. Essa hoje vai ser tranquilinho. Capítulo 112, é em busca de liberar todo o caminho do aço solo, tá? Eu vou sofrer um pouquinho, viu? Já sofrer um pouquinho, rapaz. Vamos lá, estamos aqui em Saturno e vamos lá em Pandora. Perseguição, o percurso de aço, Pandora. Eu não lembro como é isso. Isso aqui não é de seguir as naves? Vamos ver o que vai dar, né? Mas não tem mais nada, gente. Deixa eu falar aqui no vídeo. E eu estou fazendo lives de segunda a sexta-feira. Da 18h23, na Trovo, Twitch e na Live Tripla. Tá, estamos aqui, ó. Show de bola? Estamos aí. Vou pegar o 4. Deixa o Mishim para me proteger aqui. E... Encontre a nave. Ali, vamos lá. Aqui. Será que funciona? Ah, rapaz, está tranquilinho. Olha lá. A nossa navezinha aqui, ó. Vamos lá. Está dando dano, né? Rapaz, e... Acabou-se ali. Um funciona aqui? Um não funciona. Deixa eu carregar minha nave de novo. E se eu usar meu tiro pesado? Essa nave tem dois tiros. Não pega. Oh, pega. 2.600. Vou pegar o primeiro do mouse e vou usar o outro tiro. Está ligado. Isso é bom, ó. Quanto é que eu estou usando aqui? 800 por tiro. Ah, tá bom. Vou pegar o 4 de novo aqui. Eita, vamos ver. Aparentemente... Né? Ah, tem que tirar ali, ó. Gastando um pouquinho. Agora sim, ó. Tira aqui. Ai, cacete. Ui, ui. Projetos. Minha arma. Rapaz, estão... Estão fazendo tiro aqui. Ai, cacete. Perdeu o tiro aqui. Só foi errado. Ok, vou pegar o 4 aqui de novo. Ixi, está me dando mal da gente, hein. Acabando meus tiros. Tenho esperado a carregar. Quanto eu tiro? 180. 160. Vamos lá. É bom que você tira aqui, mas é ali guiado, tá? De novo. Tem essa parte aqui, ó. Aí, cacete. Ah, bomba. Ah, bomba. Ui. Ui. Rapaz. Não tiro, rapaz. Rapaz, dói, viu? Eita. Consegue a minha bilhizinha, meu pai, não. Vamos lá. Desabilite os motores. Estão tentando. Desabilite os motores. Desabilite os motores. De novo ali. Bom, vamos lá. Carrega a minha arma. Deixa eu ter um tiro pesado, para você ver. Não, tiro pesado, não funciona. Ai, cacete. Me matando. Ai, droga. Rapaz, as bombas dela que dói, viu? Vamos lá, de novo. Desabilite os 4 aqui. A de minha nave. Tinha atrapalhada, né? Essa aí. Rapaz, a bichinha é chata, viu? Vamos lá. Dronas, pegue eles fora. O que você já vai fazer? Não sei, mas a gente vai ter bala aqui. A perseguição tá meio brabo aqui. Carregando. Ali, eu tenho que utilizar o automático sozinho. Tá vendo ali, ó. Pessoal destruiu o motor, aparentemente. A gente vai sentir ali, ó. Ai. Balassa na cabeça. A gente vai ter aqueles motores lá. Comerir a bala. Tempo, eu vi. Veículo. Não deixe eles succederam. Temos um tiro. Vou usar o 4 aqui pra me curtir um pouquinho. Tempo restante. Ué, eu tô dando um tiro aqui, mas não tá fazendo nada. Só um pouquinho mais longa, até a recuperação chegar. Tá parado, né? Tempo, um segundo. E aí? Proteja a nave. Você conseguiu. Pegou a caixa preta e tal. Conseguiu. Aí. Rapaz, foi mais tranquilo. Meio confuso, eu confesso. Mas eu percebi o seguinte ali, gente, ó. Tem a nave lá, você tem que acertar nos motores. São 4 motorezinhos ali, que eu tava pecando ali. Mas deu. Né? Rapaz, isso aqui foi... Na dúvida, funcionou. Morreu uma vez, né? Meio bagunçado, tem que pegar a nave. Depois tem que proteger a nave, rapaz. Que zoada foi esse. Mas, confesso, pelo menos deu certo, gente, né? Deixa o like aí. Ah, isso aqui foi bagunçado, rapaz. É, rapaz, eu tô quase liberando já aqui, hein? Temos um caracol aqui, depois, que é diversão. Ai, 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 ai. Isso é chato, diversão. Temos depois de interceptação, depois de um assassinato. Só tem pedreira aqui. Falou, gente, deixa aqui no vídeo. Esse aqui foi o capítulo 112. Mas, você viu que foi bem. Com a etizal ali, com a nave, com o tiro. Podia até usar outro tiro, tá? Eu acho que um tiro mais direcionado seria melhor. Esse aí, que tá até ligueado, não tava muito bem, não. Mas, funcionou, né? Matei, deu pro gosto aí, valeu. Deixa o like no vídeo aí. Esse foi o nosso Rádio Baby Frame, capítulo 112. Liberando todos os planetas no aço, no modo solo. Faz tempo que eu tô fazendo isso aqui, viu? Tem tempo, tem chão ainda. Não sei nem na metade ainda. Valeu, deixa o like no vídeo. Tchau.